Leo Santana foi aqui, Saman, no Rio de Janeiro para mais um show. Confira agora os melhores momentos. E a rua, a rua, a rua, a rua, a rua, o povo, o spam, o spam, o spam, o spam, o spam, o spam. Tem gente dançando, tem gente cantando, tomando meu povo feliz. Subindo e descendo a ladeira atrás do placo do gigante. Tem gente dançando, gente cantando, tomando meu povo feliz. Subir e descer da ladeira, atrás do bloco do gigante A bavela é comigo, e sabão é comigo Se você tá comigo, quero ver, quero ver, quero ver A bavela é comigo, e ela vai comigo Se você tá comigo, joga a mão em cima e diga Chegou, chegou O dono tá porra toda, toda, toda O dono tá porra toda, toda, toda Joga a mão em cima e diga Chegou, chegou Chegou O dono tá porra toda, toda Tem que recitar o público em São Paulo Já que estamos nessa energia incrível, eu preciso nessa energia até o último segundo do show, ok? Caralho, fome, eu vou entrar aqui na frente Por gentileza Que recitar o público em São Paulo Eu vou entrar aqui na frente O dono tá porra toda, toda A bavela é comigo, eu vou entrar aqui na frente Serrum O dono tá porra toda, toda E o dono tá porra toda Minha de idade E o dono tá porra toda E o dono tá porra toda Uma boa E a meia Uma boa Música Não me chama não, vai Vai, preta, chama, chama Não me chama não, vai 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 Vamos começar com a gente aqui. Não tem o que dizer. Vamos, garota, senhoras e senhores! E meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Um, dois, um, um Fui amar aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Um, dois, um, dois, um Um, dois, três, dois, um Fica aqui no meu colchão 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 Cortejo minha boca, com a mão rada do carro E a salva é que eu não Quatro é que eu não sou, me desenhar o pai Ela me pede, não para não E vem sem Seu pro pai, vem jogando de lá Com a minha defesa não vai, eu vou Me pede, não para não E vem sentando, gostou seu pro pai Pagando de lá, meu bem Vem pesquisando, vai, eu vou gostar, não tem Vem, não para não, meu bem E vem sentando, gostou seu pro pai Diz-se, filha, sim O que é meu, meus dois, é bem pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Vem aqui pela primeira vez, ó Bota a boca na cabeça que vai começar Vou jogar fora, tá? Vem aqui a água Vem aqui, não para não Boa boca, só Grande, a boca, só Vem aqui pra lá Boa boca, só Boa boca, só Boa boca, só Boa boca, só Boa boca, sou Boa Writing, sou BoaStepB Boa culpa, mais Boaンタ, todos Boauntu, Maravilha, receive atenção E aí E aí E aí E aí Essa eu conheço 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 Essa eu conheço